Laranja da baiana que vira em pó, galo que canta coroca cocó Vocês brincavam disso também, gente? Oi, mozada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô mais ou menos, porque olha a situação do meu cabelo Agora, na época da quarentena, eu não tô podendo cortar E ele tá crescendo pra cima que nem o pé de laranja, fubá do céu Daqui a pouco tem sabiá fazendo ninho aqui em cima Assim não tá dando, tá indo duas mãozadas de creme por dia pra ajeitar essa aqui faça Mas hoje, eu achei um alisamento Uma potente e progressiva natural e caseira, fubá A mulher diz que o cabelo fica liso, escorrido e com brilho espetacular Então vamos fazer esse alisamento com laranja, né, fubá do céu? Mas na situação que tá o meu cabelo, vai um pé de laranjeira inteiro aqui Vai com sabiá de laranjeira e tudo, nem que grite Porque tá um desespero, fubá Mas a mulher diz que é lisa O cabelo dela tava escorrido assim, ó, chupadinho no couro Ora que eu sorte o meu Ai, não tem condição Cês sabem que o meu eu quero chupadinho também, né Imagina fubá, eu Depois do alisamento da laranja O garoto propaganda da Maguari Mas antes de fazer esse alisamento então, fubá Cê precisa se inscrever Não fica assistindo meus vídeos de clandestino Se você já viu mais de três vídeos aqui no canal Cê já é um fubá Cê não tem pra onde cê escapar Se inscreva, fubá do céu Quem já tá inscrito, lembra de trazer mais gente Lembra de compartilhar esse vídeo, viu Eu adoro quando cês compartilha Quem já fez tudo isso Aperte o joinha pro YouTube ficar feliz E mandar o vídeo pra mais gente Aperte o sininho também pra avisar vocês que tem vídeo novo nesse canal E vamo que vamo, fubá Porque eu quero meu cabelo assim hoje, ó Chupadinho no couro Bom, primeiro de tudo, fubá Nós vamos colocar meio copo de água da torneira Agora, se você tiver um cabelo muito difícil Daqueles cabelos que parece que tá possuído pelo ritmo ragatanga Cê pode tá usando água benta também Ai, brincadeira, gente Isso é pecado falar isso, né Mas use, quem sabe Não é bom precisar também, fubá De uma cuirê de maisena O bom dessa maisena aqui É que já no pacotinho aqui Tem uma foto dos índios com o cabelo tudo liso Cês tão vendo? Olha lá que bonitinho Isso tudo feliz Então quer dizer que se os índios passavam nudez e alisavam No nosso ar de alisar também, né, fubá É uma cuirinha pequena, viu Eu tô fazendo a receita pra um cabelo curto que nem o meu Mas se o seu cabelo for grandão Cê vai dobrando, triplicando Se for aqueles cabelos enormes que tem que matar o piô aí na paulada Vai aumentando Então eu vou colocar aqui, fubá, a cuirinha de maisena E vou mexer É pra deixar bem mexidinho Que é pra desfazer essa maisena aqui dentro E depois, fubá É pra levar isso aqui por um minuto no micro-onda Então eu vou levar ali no micro-onda E já venho, espere aí Pronto, fubá Já esquentou lá, ó Ficou grosso desse jeito Agora, cê tem que deixar esfriar, fubá Porque se tacar quente desse jeito na sua cabeça Seu cabelo vai ficar fedendo galinha essa pecada Daí, enquanto esfria, o que cê faz? A mulher falou que é pra lavar a cabeça E é pra prestar atenção que é pra lavar a cabeça com shampoo anti-resíduo Quem não tiver shampoo anti-resíduo Pode tá passando sabão em pó Que além de limpar, ele mata a lenda e aí mata o piolho Eu sei, porque quando eu era pequeno, fubá, eu tinha um cachorro Eu lavava ele com sabão em pó Mas morria tudo as purga Caía tudo os carrapatos Então deve funcionar com piolho também, né? Mas fubá, e se o meu cabelo cair? Daí você processa o sabão em pó Cê ganha um processo, fica rica, compra uma peruca belíssima Não, mentira, cê não faz um negócio desse Só lave com shampoo, viu? Vou lavar o meu lá e já vem, espere aí Pronto, gente, eu lavei três vezes Meu cabelo tá mais duro que crina de égua na ventania Olha, cê já perceberam que as pessoas ricas da televisão Eles lavam o cabelo, eles tomam banho Eles saem bonito do banheiro Eu saio encharcado, parecendo a Samara do Poço Aí que desaforo, né? Bom, a mulher disse que é pra pegar a toaia E tirar o excesso da água, fubá O bom de quem tem cabelo seco É que ele já não pega muita água Daí ele já fica no jeito pra passar o produto agora Pronto, já tirei o excesso aqui Vamos continuar a receita A mulher disse agora que é pra colocar meia laranja Aqui em casa eu achei duas laranjas Essa daqui tá tudo manchada Eu tenho que ir urgente achar uma receita Pra aquelas manchas de gravidez pra passar nela E a boneca tava se oferecendo lá no mercado ainda E tem essa daqui, fubá Que o imbigo dela é que nem aquelas crianças Lombriguenta com o imbigo saltado pra fora Que come terra Eu sei, gente Porque eu era assim Então eu vou usar essa aqui mesmo do imbigo pra fora Que ela é mais familiar Praticamente uma irmã minha Sangue do meu sangue Irmã de lombriga Deixa eu partir ela aqui E vamos colocar a laranja aqui na nossa mistura Fubá Quem não tem laranja pode usar tangue Só se você quiser pintar suas lêndia, né fubá Porque aquilo lá é só corante Imagine, daí você colore suas lêndia A nuca fica tudo pintadinha de amarelo Parecendo aquelas jaguatirica Tem que ser a laranja mesmo, fubá Que a mulher disse que a laranja tem um ácido Que ela alisa os fios Tira a porosidade E deixa o cabelo hidratado e macio E agora nós vamos colocar aqui, fubá Uma colher de mel Esse aqui é o mel de abelhas europeias finíssimas Que agora na época da quarentena Elas estão fazendo mel usando máscara da Prada São abelhas silenciosas Que elas não voam Elas flutuam Que é pra não fazer barulho Pra não ficar parecendo esses mosquitos varejeiras Então eu vou colocar aqui o mel também E dar uma misturada boa, fubá E hoje meu cabelo há de ficar liso Chupado no couro Vocês vão me confundir com os japonês Pro meio da rua Hum, mas tem um cheiro gostoso, fubá Eu vou experimentar esse negócio aqui Deixa eu ver aqui Hum, gente Ai, mas tem uma delícia o sabor Se não alisar, pelo menos a piuiaia dá de gostar Agora, fubá Vamos usar uma colher de uma máscara qualquer que você tiver na sua casa Eu vou usar essa aqui Que é uma máscara de coco que vocês deram pra mim Apesar, máscara de coco é isso daqui, né gente Isso sim é uma máscara de coco Se você não viu esse vídeo ainda, fubá Eu fiz um vídeo analisando a máscara do povo Depois clica aqui pra você dar uma olhada Pensa em cada máscara que tinha E essa máscara de coco pro meio Mas vamos voltar pra nossa máscara de coco aqui Pegar uma cunha dela Que é pra pôr no nosso feitiço aqui também E vamos misturar aqui também, fubá Pronto, já mexeu, fubá O cheiro tá uma maravilha Vocês nem imaginam Mesma coisa de produto importado de cabelo Agora, vou pegar esse pentinho meu aqui Que esse pente é especial, gente Que tem três funções Ele penteia, alisa e coça Eu vou passar aqui na minha cabeça Que é pra ir repuxando a fibra capilar Pra ir alisando já A única coisa ruim Que esse negócio de laranja É que se tiver algum piolho Pra morrer na sua cabeça Ele já pega uma vitamina C Ele já fica mais resistente Então já é mais duro de tirar Nossa senhora, então o que que tem? Um meio com uns couro aqui pro meio? Crevo? O que será que é isso? Ai crevo Não vou passar esse couro não Passar só o líquido mesmo O néctar do alisamento A mulher diz que fica lisíssimo Se quer você sair na rua Sua vizinha não reconhecer Vai pensar que você se mudou de madrugada Pra não pagar o aluguel E daí uma japonesada alugou a casa Ela vai achar que o C É da família da japonesada Então eu quero também Ser confundido com a japonesada Passar bem passadinho Fubá Fio por fio E é pra laranja Entrar na entranha capilar Nossa Mas as minhas feridinhas da cabeça Tá pinicando tudo Deve ser o pinicar do alisamento Né Fubá? Quero bem encharcado Que aqui do lado do meu cabelo Tá parecendo o pé de samambaia Olha Fubá E sobrou produto ainda Dá pra você passar junto com a amiga Uma vai alisando o cabelo da outra Que nem macaco arrancando o peonho do outro E agora A mulher diz que é pra fazer esse negócio aqui Fubá O enluvamento Porque isso que é o importante Porque conforme você vai arrastando assim ó O cabelo vai entendendo Que é liso que ele tem que ficar Então vamos Vai descendo senhor Um cabelo liso Um cabelo de laranja Um cabelo bem escorridinho Um cabelo chupado no couro senhor Um cabelo de japonês Um cabelo de chinês Um cabelo de coreano Um cabelo de índio que seja senhor Vai mandando um cabelo de gente rica Um cabelo de gelinho Vai deixando meu cabelo liso senhor Que as pessoas me confundam com o filho da xuxa Ai Olha Quer ver Pra não falar que eu tô mentindo Olha isso daqui Fubá O senhor já sortou o cabelo A mulher diz que não precisa nem ficar na toca Fubá É só pegar o seu pentinho Pentear pra trás Ou pentear no movimento do alisamento Que você quer Eu vou pentear o meu pra trás Que a hora que tiver é liso Eu quero espirrar pra ele cair na frente da cara Daí eu quero falar pra minha vizinha assim Ai cabelo liso atrapalha Cai tudo nos meus olhos Ai Fubá Eu tenho vontade de fazer isso A mulher disse que é pra deixar 40 minutos alisando E já veio Fubá do céu Espere aí Pronto Fubá Tomar um banho também né Porque hoje tá frio E daí se a gente vai deixando pra mais tarde Chega a noite A gente não cria coragem E pula pra manhã né Daí dorme com o rei igual a cedo Então eu já vou tomar um banho Repassar o cabelo E já volto aqui pra não ver resultado Fubá Espere aí Gente Olha isso daqui Praticamente um japonês Se sentar um mosquito na minha testa A turma vai me confundir com a Sabrina Sato Ai meu Deus do céu Posso pôr pra cá também ó Daniela Suzuki Tanto faz Agora eu só vou dar uma secadinha Fubá Pra nós ver como que fica O brilho espetacular Que a mulher disse né Mais liso já tá Então eu vou pegar o secador aqui Vamos secar aqui então Ai fubá Ai meu Deus Empinou meu cabelo tudo pra cima Vocês tão vendo algum brilho espetacular aqui Ai a mulher mentiu fubá O dela depois do alisamento da laranja Ficou escorridíssimo O meu virou um bagaço Ai fubá do céu Olha só que situação Olha que tá parecendo um rabo Uma galinha crespa Meu Deus Olha isso Vai meio sabiá Vai querer fazer ninho aqui Fubá do céu Acho que ele se recusa Sentar numa quiçaça dessa Ai Olha eu faço os alisamentos Porque vocês gostam Porque eu já entreguei pra Deus Não adianta Fubá Espero que você tenha se divertido Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo Tem alisamento também Tem outras coisas Dê uma fuçada que você vai achar Gente eu tô que nem cachorro Aqueles cachorros com o peo Vem na frente dos olhos Ai que situação Vou ter que lavar esse cabelo agora Ai Aqui do lado tem dois vídeos pra você existir Assista um dos dois E sorria sempre Fubá Sorria Que olha eu que essa aqui Saça Que essa samambaia no cabelo Eu tô sorrindo Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau fubá Até o próximo vídeo Tchau fubá Tchau fubá